Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Denis, eu sou integrante do Grupo Concerto, um grupo musical que você que já nos acompanha, já nos segue, sabe que a nossa missão é anunciar o Evangelho, anunciar a Palavra de Deus através da música, das artes e também incentivar o Ministério de Louvure nas igrejas. Já faz pelo menos uns 5 anos que o Grupo Concerto tem se preocupado com a acessibilidade nas suas apresentações e também com a divulgação da língua brasileira de sinais, a Libras. E para esse ano, em 2021, nós começamos com um novo projeto que começa hoje. Que projeto é esse? É o nosso Momento Libras com o Grupo Concerto. Estaremos aqui a cada 15 dias publicando um novo vídeo, onde você vai poder aprender alguns sinais e começar a se comunicar com os surdos através da língua de sinais, a Libras. E nós vamos começar o vídeo de hoje ensinando uma coisa muito importante. O usuário da língua brasileira de sinais não é o mudo, o mudinho, o surdo-mudo. O termo correto para se referir a eles é surdo. E o sinal é esse aqui, surdo. Dedo indicador é surdo. E a pessoa que não é surda, no caso eu, sou um ouvinte. Só essa mão em C, fechando aqui na orelha. O ouvinte, ok? Agora nós vamos aprender mais alguns cumprimentos em Libras. Então, se você encontrar um surdo no seu caminho, ou tiver algum vizinho, parente, conhecido surdo, você já pode dizer para ele oi. Ou então, oi. Note, dedo mindinho levantado. E aqui, ó, tem um vãozinho. A mão não está toda fechadinha. Tem um vãozinho aberto. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Bom. É esse sinal aqui, ó. Como se estivesse explodindo alguma coisa. Bom. Saindo da sua boca. Bom. Tudo bem? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Com isso, você já aprendeu alguns cumprimentos. Já pode cumprimentar seu amigo surdo. A nossa proposta é, a cada 15 dias, lançar um vídeo novo. Aqui nas nossas redes sociais, a gente vai intercalar um pouquinho. Em um vídeo, os sinais mais básicos, como foi o vídeo de hoje. E no nosso próximo vídeo, alguns sinais mais comuns do vocabulário religioso, do ambiente de igrejas. E junto desse vídeo, a gente vai usar algumas músicas do repertório do grupo Concerto, selecionar uma frase dessas músicas e passar também em livros para vocês. Hoje, o vídeo ficou um pouquinho mais longo, eu sei. A nossa proposta é que cada vídeo tenha um turno de um minuto, tá? Então, os próximos vídeos vão ser mais curtos. E você, em pouquinho tempo, vai poder aprender alguns sinais. Aguardo você no próximo vídeo. Lembre-se, se inscreva nas nossas redes sociais para que você possa nos acompanhar e não perder nenhum vídeo do nosso Momento Libras com o Grupo Concerto.